Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Coluna do Fiore. Hoje é dia 5 de outubro de 2018, chegando perto da data das eleições, nesse domingo. É uma data realmente que tem que ser observada com muita atenção. O povo tem mais uma chance de tentar encontrar um bom caminho para o Brasil. O que sabemos bem não é o que as pesquisas mostram. Muito boa tarde, Fiore. Aqui em São Paulo, vou falar no governo de São Paulo. Eu estava oscilando até hoje. Estava oscilando. Aí eu assisti alguns debates. E dentre os três, eu, como sou, é democracia, né? Você tem, eu não sou mais, mas você é obrigado a votar, senão você topa no copinho. Mas é democracia. Não fala nada para ninguém. Porque é democracia que eu saiba, você vai se você quiser. Senão não vai. Mas nós estamos numa democracia forçada. Nesse aspecto, é forte. Se você não vota a multa, não é democracia, ou é? Não, com certeza. Então, com certeza. Aí eu pensei, peli, perdi, bati, pensei, vi acontecer. O Dória está mais por fora que... Isso aí não devia ser feito nunca mais. A traição que ele fez com o Alckmin, não que o Alckmin seja boa gente, mas a traição que ele fez não se faz. Não, não se trata de ser traí. Ele traiu por um povo que botou nele. Sim, sim. Eu não botei nele para prever, porque eu julguei o Alckmin. Não, mas a traição que eu digo não é nem essa. Porque essa é uma traição também. Agora eu vou botar no baixo de cansa, no número 40, ponto. Olha, eu, na minha opinião... É, o Skaff, o Skaff, olha... Não, o Skaff é uma coisa que quem conhece bastidor de política sabe que ele é igual o Pinóquio para pior. Como devagar aí que o bicho pega. Exatamente. Não é nada disso, mas também não é ruim, ruim. Mas deite as opções e a menos ruim. Deixa ele sentado na cadeira, porque eu acho que ele não vai dar espaço para o Pinóquio também, né? Se der, ele se desmoraliza. Vai virar uma dada da vida? Eu acho que não vai, não. É, mentira, o Katsu do Pinóquio, que é um cara de pau. Quando ele fala, rapaz, as minhas entranhas que é explodir, rapaz. Esse porco que... E ele mente... Ele prejudicou todos os operacionais da Polícia Civil da Ativa. Os operacionais ativos e aposentados, que é o meu caso. Esse cara é um porco, mentiroso. O Hospital do Servidor Público está falido. E a saúde está falida. Não vem com cascata. Eu fiz 53... Eu não tenho nada. Você fez uma porção de cascata, mentiroso. Você tem que tomar no... Ó, bapapá. Ele... Esse cara tem que morrer tudo. Ele mente com uma desenvoltura, que é impressionante. Olha, rapaz. Quando chega nessa época, eu fico enojado. Enojado. A cara de pau. O desplante que eles têm de... De olhar para a Câmara e falar, eu, eu, eu... Eu... Bom, para governador, você vai votar no Márcio França. E para presidente, acho que quem acompanha esse programa não tem dúvida, né? Não, para presidente, eu continuo no Alvaro Dias. É, mas ele não vai ganhar, Fiori Paulo. Eu não estou entrando no método, se ele vai ganhar. Tem as opções. E entre todas as opções, ele é uma delas e eu o escolhi por decência. Teria outras. Sim. Os caras falam, é, porque ele é elitizado. Não tem nada de elitizado. Ele é capaz. Aquele que... Como é o nome? O cara de carecão. Henrique Meleles. Henrique Meleles. Esse cara oculta de um cara capaz. O que ele não tem é carisma. O que ele não tem é um linguajar a nível, a nosso nível, vamos falar. Para que possamos captar de pronto o que ele fala. O nível do povo. Agora, se ele não pode pegar e comparar ele com aquele estrume, aquele vagabundo, cafetão do dinheiro público. Porque aquele tal de bolos. Olha, peraí. Como é que ele pode se autodenominar professor se ele invadiu todos esses anos, ficou nos movimentos de invasões de terras, de invasões de propriedade, aonde que ele dava aula? Então, se ele é professor público, ele está cafetinando o dinheiro do seu imposto, do meu imposto e do imposto daqueles trouxas que botaram nele. Agora, legal é ver onde ele mora, né? Que é uma bela casa, hein? Quem? Legal é ver onde ele mora. Mas aí, aí não tem... O pai dele não vai entrar nem no médico. Claro, claro. É, o cara é da área médica, também é um cara meio, para me ouvir assim, meio prepotente, arrogante, mas isso é outra coisa. O cara tem capacidade de trabalhar e conseguiu. Agora, ele não. Ele que não vem com malho, não. Vai malhar a Locke. Vai malhar a Locke. O pai dele fica à distância, que merece... Eu gostei ontem que o Henrique Miguel falou assim, olha... Se ele fosse meu filho, ah, amigo, ah, ele pode ficar cegado. Que estava na rua, dá bagulho. Eu gostei. Eu gostei ontem que o Henrique Miguel falou assim, olha... É negócio de trabalho e você não entende muito. Não, mas não entende nada. Ele entende de tomar o dinheiro dos outros. É um cafetão, porque é o nosso dinheiro que ele vive. É, o pai dele tem muito, tem muito. Mas então, ele que... Se é que ele é funcionário público, ele que peça a dispensa, que sai. Não fica cafetinando o dinheiro público. Essa é a verdade. Fiori, e para senador, você tem candidato? Olha, para senador, eu vou ser sincero com você. Não tenho... Eu estou assim, meio optativo. Mas eu vou votar. Um é garantido. Mara Gabri. É uma bela escolha. Realmente, ela é muito trabalhadora. É uma escolha muito boa. É Mara Gabri. E... O resto é duro. Agora o outro, tem lá, tem lá mais... Não, não. Quem? Não. Ele tem que morrer, esse desgraçado. O suplicício é um porco. Mentiroso, subserviente. É o Haddad da vida, vai. O Haddad da vida. Agora, duro está para escolher o deputado e deputado estadual, hein? Não, deputado estadual, eu tenho um operacional, eu sei, eu teria, ou eu, eu tinha que optar. Você conhece ele bem? Policiais civis. Uhum. O doutor Paulo Queiroz Costa, que é um delegado, mas é um delegado operacional. É gente finíssima. Trabalhador. Trabalhador. Ele, graças a Deus, vai ter bastante voto. Mas eu vou votar o investigador de polícia da ativa, quer dizer, está na atividade. O nome dele é Jorge, Jorge Abibes. Jorge Abibes. E para deputado... Federal. Federal. Federal também vou votar em um outro investigador de polícia, que o nome dele é Tandão. Ele é do partido pequeno desse rapaz aí, que disse que tomou um acidente hoje, como é que é, o Goulart, não é isso? Goulart. Goulart. Então, não o que é, não aqui o do Corinthians, não. Sim, sim, sim. O Goulart que é candidato à presidência, né? Esse acidente, o atentado, não sei o quê. Bom, mas ele é desse partido, é o Tandão. Se você permitir, eu vou procurar o número deles e já passo. Ah, sim, vai procurando aí, que eu vou falando aqui, Fiori. Aguarde. Sim, sim. Bom, o Fiori está mostrando para vocês as opções políticas dele. É importante, né, para o público do Fiori saber, para que o Fiori realmente deixe bem claro as posições dele com relação a essas eleições. Bom, então, o Fiori já falou que vai votar no Márcio França para governador, vai votar no Álvaro Dias para presidente e vai mostrar agora o número... Eu vou votar no G.O. Javibes, que é um investigador de polícia, batalhador, pessoa decente, honesta, esquecendo que é investigador de polícia. Eu estou dizendo a pessoa. Quem não tiver candidato, por favor, vote nele. Por uma coisa eu garanto. É um cara batalhador, lutador, entendeu? O número dele é 77147, 77147. Para deputado federal, vou votar no Tandão, que também é um operacional da Polícia Civil, foi PM, é candidato pelo partido daquele Goulart, né, que sofreu o acidente ou o atentado numa das cidades do ABC, e o número do Tandão é 5411. Deputado federal, 5411, deputado estadual, 77147. A senadora, eu vou votar, essa é a garantida, para Maragabrilli, né, para o governador, vou votar para o Márcio França, né. Agora, como tem dois votos para a senadora, o Suplicy... Nunca mais, né, Filho? Mas eu votei três vezes em você, rapaz. E você não respondeu a minha cartinha até agora. Vai lá, você foi na morte dos policiais. Você foi naquela professora que apanhou. Você foi no inteiro dessa senhora que foi assassinada, que o marido foi assassinada? Hein? Eu vou largar a mão de ser extrume, rapaz. Cara de pau. Você só sabe... Bom, você é moleque de recado. Vamos que vamos. Para a senadora, eu vou ter que escolher outro. Suplicy, você é abominável. 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 Vamos que vamos, seu Paulinho. Só vai faltar um senador que também não tem problema. Daqui a pouco eu vejo a listagem que eu tenho aqui um livreto. E até chega lá e pumba. Mas Suplicy, se depender do meu voto, você já era, viu? Você já era, rapaz. Eu ainda estou com uma tendençazinha, não sou muito chegado não, mas eu estou quase botando no latim esculpida nos ombros. Ou naquele da natureza lá, dos bichinhos. Ah, o Trípole. O Trípole. Sabe que o Trípole, eu... Eu não sei. Eu preciso dar uma toreada, né? Para ver qual que é. Se não, eu pego e vou logo no latim esculpida nos ombros. O Trípole dizem que é uma boa pessoa. Eu não conheço pessoalmente, mas quem conhece diz que é boa pessoa. Mas eu também não tenho como indicar, porque a gente nunca pode indicar sem conhecer muito. Mas o Trípole está na listinha na hora do vamos ver. Pode ser que eu... Mas a Mara Gabrilli é ponto passivo. É, a Mara Gabrilli é ótima pessoa. Pelo amor de Deus, senhores. Não vou aqui no Suplicy, não. Não faz isso, não. Não faz isso. Vê aí, quanto tempo ele ficou no Senado. Vê o que esse cara fez. Ele é um sentião, demagogo. Ele não tem nada de democrata. Ele tem de agitador baratinho, rapaz. Esse é o problema dele. Ele é contra o Estado, porque o policial depende do Estado. O policial é o representante do Estado. Ele é contra, ele é contra as vítimas, é favorável aos agressores. As mães que são assassinadas e furtadas pelos de menor bandido que ele protege, ele não vai lá ver quantos filhinhos que ela tem, o que ela necessita ou não. Esse cara é porco. Ele é porco. Não votem nele, não. Não votem nele. Vamos lá, seu Paulinho. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Fiori, eu recebi um... A outra coisa que eu falo, eu seguro o mato no peito e baixo na terra. O Suplicy sabe que ele tem uma... faz quanto tempo que eu mandei aquela cartinha pra ele lá? Faz tempo. E nós publicamos, acho que no começo do blog, hein? É. Uma hora temos que republicar isso aí, porque tá atualizado. Com certeza. Eu vou procurar e vou te mandar. Eu vou procurar e vou te mandar. Viu, Fiori? Eu recebi um e-mail, talvez você tenha recebido também, do nosso amigo Rafael Porcari, e eu li nesse e-mail que parece que escalaram 18 árbitros pra Corinthians e Cruzeiro. 18 árbitros. É, eu vou dizer com toda honestidade. Eu tô passando um momento ruim, tô com problema, não sei se... de velharia. Tá cuidando da embalagem. De velharia. Totalmente o quadril dói, reflete, já tomei injeção, eu sou conveniado, tenho convênio, fui aplicar a injeção, fez, aconteceu, já eu não posso fazer ressonância magnética, fiz, como é que se diz, radiografia do quadril. E já o médico... outro dia eu cheguei no médico e falei, pelo amor de Deus, me dá morfina, porque eu não aguento. Não, é verdade. É verdade. É uma dor forte, de noite, forte e constante. Quando não, ela diminui, mas de qualquer jeito ela é constante. É nas costas, né? É assim, é no quadril, nas costas, reflete na perna, reflete no testículo. Olha, é o seguinte, é ruim. Eu sei que tem coisas piores, mas eu tô dizendo. Não, sim. Então eu, 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 sabe, meio, eu até, o Forcar me mandou, porque ele me mandou isso aí. Sim, ele é nosso amigo. Eu nem vou comentar, mas isso aí... Mas 18 árbitros num jogo... É, pra você ver... É impressionante. Há quanto tempo eu digo, você e a testemunha, acho que eu vou... Sim. Não, foi por isso que eu tô aqui no assunto, porque você tem que falar. Há quanto tempo eu digo que aquela comissão e outras que por lá passaram tinha que ser exterminada, estirpada, tem que sair todo mundo dali. Mas tem que limpar todo, todo... Não é porque, por exemplo... Pior que você venha aqui, bom, primeiro eu não vou, mas segundo... Por exemplo, se convocarem o Porcário, que é um puta de um cara inteligente, um cara culto... Bom, ele é professor universitário, hã? E, 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 e... Não é de aceitar esse tipo de coisa. Não, não é de aceitar tudo. É... Eu nunca falei com o Porcário. Eu nunca conversei com o Porcário, nunca vi o Porcário na minha frente, o Rafael Porcário. Nunca. Mas nós acompanhamos o procedimento dele. Mas só que... Eu não preciso saber. Linha reta. Por exemplo, quem me acompanha, não vai me falar, não, esse cara é feito outro. Não é feito outro, eu sou feito outro. E sempre na linha reta também. Sempre na linha reta. Então, o que acontece? Não adianta você tirar, colocar pessoas decentes lá, se o presidente, aquela corja, tudo, eles tocam pra outra banda. Uma pessoa decente não vai conviver com esse pessoal. Então, isso prova que quem com eles convive é com a farinha do mesmo saco. Também eles ganham uma nota, sei lá, 50 pau, o tal do Sérgio Corrêa da Silva, o dono deve ganhar 50. Aquele tal de... O latinho esculpido nos ombros, também se tivesse o mínimo, saia fora. Falei, mas se ele não sair, ficou junto com o Del Nero aqui, é um puta do povo. Ganhou uma nota, então ali não tem jeito. Ali tem que limpar tudo, limpar tudo. Eu falo isso aqui... Pra ver como funciona a CBF, né? A CBF, ela... Sabe que a CBF, o presidente da CBF não pode andar em carro popular, né? Então, a CBF tem um Mercedes classe E, o presidente, que custa 330 mil reais. Só que aí, eles elegeram um outro presidente, que é o Caboclo, que ainda não tomou posse. É esse que tá com o Mercedes, não quis abrir mão, quer usar. Aí tiveram que comprar outro, eles não alugaram, não. Agora nós estamos num país porco e mundo, eu pergunto pra você. Quantos porcos, quantos porcos, ladrões e canalhas de políticos estão dando cobertura pra esses caras? Um monte, um monte. Às vezes em troca de bastante dinheiro, e às vezes em troca de ingressinho. Sim. É isso. Outras coxitas mais. É isso, é isso. Uma mulher com influência. Olha lá, meu filho tá fazendo medicina. Aquela papaieta. É isso, é isso, é isso. Agora, quantas pessoas, ou quantos militares trabalham na CBF? Um monte. Quando eu digo militar, é militar na acepção do termo. Uhum. Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica. Quantos tem lá? Tem mais PM que militar, mas tem os dois. PM, 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 PM é que não curia, garrafa. É, vai ter os dois. Agora eu pergunto, esses caras são ilibados? Nada, nada. Quem convive, quem convive com essa gente não tem o que falar. Não, não tem jeito. Se submetendo a receber ordem. Se eles estivessem lá, se eles estivessem lá, e constantemente os combatia, tudo bem. É, exatamente. Se tá dentro do negócio, você vê a podridão, você combate. Mas, só se fica no silêncio. Quando o policial é um policial conhecido pela idoneidade, por exemplo, quem ia ter coragem, digamos que você tivesse como assessor da CBF em alguma coisa, quem ia ter coragem de fazer alguma coisa errada na sua frente? Ninguém ia ter. Eu não vou falar que não, porque tem uns malucos pra tudo, mas o bicho pegava. Ia ser mais difícil. Agora, agora, eles chamam... Como eu sou louco de combater, pode ser louco de engarar, mas que ia... Não, eu tô falando baseado na sua história. Evidentemente que é só quem lê o livro A República do Apitio, tem 10% das histórias e lá é tudo verdade. Agora, eles chamam pra trabalhar na CBF quem tá no jogo. É isso. E por tabela, muitos jornalistas, né? Claro, claro. Jornalistas, trabalhadores dos meios de comunicação. Isso, sim. Bloqueiro também. Tem, verdade, verdade. É, você sabe que não tem o diploma de jornalismo, mas até eu, parece que até eu posso reivindicar, né? Pode. Se chegar no Ministério do Trabalho, vai lá e... Não, fora, meu. Tô, vai pra isso e depois tem outro. Então, pessoal, tem que ter um pouquinho, né? É, lógico, lógico. Fiori, você assistiu alguns jogos essa semana? É, os jogos desta semana, isso é brincadeira. Seu Paulinho, a arbitragem, pra ser ruim, tem que melhorar muito, né? Tá feia a coisa. Você assistiu o jogo do Corinthians? Assisti. Assisti. O jogo... América e Corinthians ou não? Assisti. Assisti, assisti. Então vai, fala, analisa você. Olha, Fiori, o jogo eu não preciso nem dizer, né? Tá louco. Sim, sim, o jogo foi um treco-treco. Agora eu pergunto pra você. Ele não deu uma penalidade máxima, claríssima, claríssima, em cima daquele rapaz que eu acho que parece que tá diminuindo o volume da pontapé, o Gabriel. É, e o Gabriel, eu acho até o seguinte, que ele avisaram pro Gabriel que talvez ele possa estar sendo observado pra seleção, eu acho que é por isso que ele diminuiu o volume. É, eu tinha observado que ele tem diminuído o ritmo. Isso, isso. Não tem batido com toda a força. Isso, isso. Mas eu achei que foi pênalti também. Ué, o Magrão lá, o Magrão deu um toque de malandro em cima do Gabriel. O Abitame em cima, não deu. Errou. Fez de migué. É um jogo tranquilo pra pitar, né? É, aí os caras reclamaram uma bola, não sei se você viu aquela que bateu no Ralf, no braço do Ralf, você viu? Vi, vi, vi. Os caras reclamaram, pôr aquilo na primeira, tem distância, velocidade. Não, não foi. Não tinha nada a ver com isso, quer dizer, reclamaram de alegre. E ele não fez mais que a obrigação em mandar o jogo seguir. Sim, sim. Ou mandar o jogo seguir, não. Deixar o jogo seguir, né? Sim, sim. Agora, essa é do... É do... Do Gabriel. Do Gabriel. Ele pecou e muito. Ah, nego. Palmeiras 3, Cruzeiro 1. O que você achou daquele? Eu vi os melhores momentos. Então, mas os melhores momentos também. O que é isso? O hábito foi bem? Eu tô tentando lembrar dos lances, Fiogre. Me lembrei. Você viu aquele... O pênalti que ele deu a favor do Cruzeiro? Vi. Então, o que você acha? Eu achei que não foi. Não, não é que não foi. Tava fora da área. É isso, é isso. O cara tava 50 anos. Aliás, a jogada inteira foi irregular. Ela começou irregular numa coisa que não era. Aí depois... É isso, né? Não vou nem... Tava 50 metros fora da área. É uma vergonha, né? E ele deu o pênalti. Ele deu o pênalti. Eu tô lembrando o lance. E fora isso, no jogo todo, depois eu assisti o tape, mas eu assisti um pouquinho quase completo. Eu posso dizer o seguinte. O cara é... O cara... Vamos ficar no educado. Esse lance do Davidson, ele errou um monte de vezes. Ele errou na falta que não foi. Ele errou tudo. 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 O pênalti com a minha mãe, que já estava no outro planeta, de dentro do caixão dava. Nós não estamos querendo dizer que ele é ladrão. Não, eu não... Ladrão, não. É. É ruim mesmo. Existe conivente. Sim, sim, sim. É a conivência. Ele é ruim mesmo. Ele é fraco. E é um protegido, porque se fosse uma comissão ilibada, sentido de respeito para com aqueles que gostam do futebol, os acompanhantes do futebol e o respeito para as leis do jogo que eles tanto não se apregou, os senhores do conhecer, esse moço não estava mais apitando. Mas continua aí. E prestigiado, né? Sim, sim. E continua aí. É isso. Aí, eu não sei se você viu, eu assisti, eu assisti o tape do lance. Tá. Internacional e vitória 2-1 para o Internacional. Segundo gol do Internacional que deu a vitória no Internacional. Olha, é uma aberração. Ele marcou uma penalidade máxima que não... No último minuto. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Quer dizer, ele mudou o resultado da... Claro, claro. No último minuto. É uma sacanagem, né? O mesmo aconteceu no jogo do Santos. O mesmo aconteceu no jogo do Santos. Quer dizer, então, eu pergunto para você... Por que esperar? É difícil. É muito erro em curto espaço de tempo. Porque mostra realmente que o preparo não está bom, né? Não, o preparo não está bom. E a credibilidade daqueles que escalam, dos dirigentes... Pior ainda. Ah, C.A. Olha, até logo, um abraço. Aliás, eles estão desacreditados faz tempo. Quer dizer, os árbitros, eles ganham muito. Os pipa ganham, olha, os pipa, os claus, não sei mais quem. Eles, se você falar para eles... Deixa o Paulinho apitar, dá uma chance para ele que ele é menino. Ah! Ih, Deus me diga. Eles devem ganhar uma faixa do campeonato brasileiro. Uns 40 pau por mês. Fora o Curfó, que faz um evento aqui, outro ali... Não, não, não. Na CBF, aí é outra coisa. Sim. E eles têm os candidatos que elevam eles. Quer dizer, você acha que o cara vai largar? Você acha que o cara vai ter autocrítica? Esse cara... Salário de presidente de multinacional. E a pipa deveria estar. E está aí ganhando 40... Esse Davidson não serve da escala também. Ele não tem condição de apitar, olha... Será que não tem... Será que não tem... Tem a divisão do campeonato paulista. Fiori, eu estava pensando aqui agora, você está falando nesse valor de salário. Eu não tenho nenhuma... Nunca ouvi falar, mas eu estou começando a pensar nisso. Eu não tenho ninguém, nunca me falou nada. Mas, será que como acontece muito no futebol, de jogador dividir salário com o dirigente, Será que não tem árbitro dividindo salário com quem escala? Como é que é? Será que não tem árbitro dividindo salário com quem escala? Bom, quem escala também ganha uma nota. Não é com esse mérito. Posso afirmar com todas as letras sem medo de errar. Na minha época, tinha. O árbitro apitava sábado... Vamos dizer assim. No fim de semana, somando sábado e domingo, né? E no meio da semana. Uma das escalas ia para quem escalava. Olha só. Quer dizer, é possível que... Isso foi comprovado. Porque quando você vê um árbitro... Sim, o cara puxou até o carro. Já morreu. Quando você vê um árbitro ruim sendo escalado constantemente e errando constantemente, você desconfia, né? Eu não entro nesse mérito. Também não tiro fora, né? A gente desconfia, mas não dá para provar. Mas que há influências políticas, isso não resta a menor dúvida. Agora, se o árbitro divide com alguém, ele prova que é um porco. Claro. Como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar e dividir o meu trabalho, dar de graça para um vagabundo? Porque porra, o pessoal pode ser vagabundo, vai me cafetinar, rapaz. É. Para a linguagem do povo. Comigo aqui não tem. É serviço de cafetão. É isso aí, rapaz. É serviço de cafetão. Tem que trabalhar e dar dinheiro para o outro? É isso. Ah, dá um tempo. Um cara desse é porco. Esse é um verme. Nem porco é. Eu não acredito nisso aí. Na minha época tinha. Tá. E muitos estão vivos aí até hoje. Outros faziam a mesma coisa. Se muitos daqueles que passaram nas comissões da Federação Paulista de Futebol e da CBF. E de outras federações. Mas eu estou me ligado nessas duas. Se eles ressuscitassem e falassem... Api Maria, malandro. Eu vou recolher rapidinho. Porque sobrava pouquinho, pouquinho, pouquinho. É assim a vida. Tem mais algum jogo, Fiog? Não, eu... Não tem jogo nenhum. Eu estou com uma dor desgramada. Ah, então já está chegando aqui também na nossa hora, Fiore, de terminar o programa de hoje, né? O Fiore, mesmo com as costas complicadas e com o corpo inteiro dolorido, vai daqui a pouco mandar a coluninha dele. Amanhã vai estar publicada no blog do Paulinho, como acontece todos os sábados. E ele agora se despede do seu público. Como nós tocamos no nome do Rafael Porcari, eu tenho certeza, veja bem, sem conhecer pessoalmente, troco aqui, esses negócios de e-mail, essa papagaiada. Eu tenho certeza... Olha, eu vou no absoluta. Que se ele recebesse um convite da CBF ou da Federação, presidida pelo... Esse tinha aqui também, é outro porco. Reinaldo Carneiro Barco. Nossa Senhora. Ou a CBF, presidida por dois, né? Aquele, o Catecinha lá e o tal do Caboclo, que é outro truta. Mas muito bem. Eu tenho certeza que ele não... Ele nem lia o convite. É outro procedimento, né? É outro procedimento. Tenho certeza. Agora, oferece para o Sérgio Correia da Silva qualquer boquinha aí, não sei o que, que dá nome para ele. E sempre que existe, ele sempre procurou isso. Agora, é porque eu sou decente, malandro. É que nem disso. Porra, você conviveu, você sempre conviveu com essa mutreta toda e nunca combateu. Você ameaçou em fazer uma chapa para disputar uma eleição no sindicato, foi pressionado, saiu fora. Mas queria exatamente aquilo. Você queria ser escalado em uma cadeira. Você conseguiu e galgou. Aí, você estudou. Você é o cara teórico. Mala, velho. Vaselina. Responde o que interessa. É um político. Você é um político. Como o cara, se um cara me chamar de político, é que ele me xingar a minha mãe. De coração. O cara, pior de você, é político, xingou a minha mãe. Você é mentiroso, no mínimo, no mínimo, né? É, não vai dar outra. Mas não vai dar outra. Então, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A podridão na administração do futebol, ela é latente. Todo mundo vê. Todo mundo vê. Você vê que os caras eram duro. Vai se estar aí o pilantra que dirige o presidente do time que eu considero que eu gosto, que eu amo, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Se o cara se fosse na China, como político e como presidente do Corinthians, ele já não estava mais. Não estava mais. Porque parece que lá tem a pena de morte, né? Sim. Vamos que vamos. Boa sorte, que Deus proteja a todos. Votem com consciência. Não votem nos quais, quais, quais. Não, porque... E não votem naqueles que estão ao lado do quadrilheiro maior desta nação. Aquele porco que está... Preso em Curitiba. Está no hotel. No hotel, porque lá é hotel, rapaz. Ele tem que estar no presídio comum. É estranho não estar, porque todo mundo vai. Presídio comum. Isso. E tomar tudo que ele tem. Que ele tem, não. Tudo que ele... Daqui a pouco vão soltar ele, sem ele passar em presídio. Ah, bom, mas também. Com esse Gilmar... Esse Lewandowski que é um cara de pau, não, rapaz? Meu Deus. Esse cara é um excremento, rapaz. Esse cara é um excremento. Ele dá tapa na nossa face. Tem do jeito... Ah, não. Olha, peraí. Não pode ser o todo poderoso, não. O Modesto Cavalho... Vamos fazer o seguinte. Caça todos esses porcos. Não deixa nenhum aí. Um abraço. Que Deus nos proteja. E saúde para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.